Olá, no programa das tardes de domingo da TVI, Somos Portugal, que tem enfrentado audiências muito fracas recentemente, vai receber um rosto especial com a presença da tal Ribatejana, outra tal que, como a Fanny, vai pagar para trabalhar. A Ribatejana causou um impacto com a sua atitude confiante e a famosa frase Já tomei o banho de sal, que reflete a sua preparação e disposição para enfrentar novos desafios. Esta do banho de sal é supostamente contra a inveja e diz bem do que vai na cabeça dessa t***. Ela acha mesmo que fazer figura na televisão num domingo à tarde é motivo de inveja para alguém. Será para quem tem a cabeça cheia de vento como ela? Bem, acerca do que ela diz ser uma oportunidade, das oportunidades, a jovem expressou um entusiasmo contagiante, declarando Vai dar certo, já deu, zero nervosa, estou mesmo, é muito entusiasmada, porque eu sempre vi o Somos Portugal, sou fã do formato, como vocês sabem, e agora eu tive esta oportunidade que eu vou agarrar com unhas e dentes e estou mesmo muito entusiasmada, vou dar tudo certo, estou muito grata. O Somos Portugal é um programa que se dedica a viajar pelo país, gostando de tradições, festas e curiosidades das diferentes regiões e a inclusão da Ribatejana promete trazer uma nova energia e dinamismo. Conhecida pelo seu estilo irreverente e a capacidade de se conectar com o público, espera-se que a jovem Ribatejana ajude a revitalizar o programa e a atrair um maior número de espectadores. Aliás, a Ribatejana está convencida que vai revolucionar as audiências do Somos Portugal, o que não admira, dado o permanente estado de exaltação e narcisismo da senhora. Muito obrigada por assistir!